Quais os melhores suplementos para atletas de crossfit? Quando a gente fala em dieta, quando a gente fala pra uma pessoa isso, ela fala Ah, dieta já vai ser difícil, já vai ter que restringir a alimentação e tal Isso era uma coisa que eu fazia E todo mundo acha que dieta de atleta tem que ser uma coisa chata Não, a gente tem os cuidados que a gente tem que ter numa fase pré-competitiva Uma fase de competição E são períodos curtos, né? E são períodos curtos, não é pra viver de dieta restritiva pro resto da vida, né? Então é assim, ai André, ah, tô comendo um pouquinho mais de chocolate Tudo bem, não vai ser curada, tá tudo certo Não é isso que vai matar, né? A nutrição, ela modula as respostas de treino Se ele não treinar, não tem como se atletas vão treinar Então a nutrição vai ajustar essas coisas Vamos dar uma dieta, às vezes, um pouco mais anti-inflamatória em determinados períodos de treino Então essa troca é muito importante Acho que é legal a gente falar isso Porque às vezes as pessoas pensam que a nutrição pro atleta é uma coisa super restrita Ou que ele tem que ficar super limpa, né? Não é assim, a gente precisa ter uma maleabilidade com essa dieta também E ele fala uma coisa muito importante que é praticidade Porque não adianta falar pra ele comprar o sal rosa do Himalaia E subir o Monte Sinai pra comprar o sal que ele não vai comprar Então tem que ser prático Se não, porque treina, treina, mora sozinho, tem que cozinhar, tem que fazer compra Como é que faz? Comecei a passar com a Andréia, as coisas totalmente mudaram Porque assim, eu comia realmente aquele básico Gente, eu não era atleta, eu comia frango sem sal Não tem lógica Porque pra mim a dieta era isso, eu comia esse batata doce Aí quando eu entrei com a Adela, começou a passar um arroz, um feijão Você já estranhou? Um pão, aí eu falei Será que vai dar essa louca? Ainda bem que ele sumia aula antes no Arnold Me colocou comida de verdade pra comer Mas você pode comer normalmente, ter um corpo que você deseja E sem passar vontade Porque gente, alimentação é um dos maiores prazeres da vida E quando você quer atingir um objetivo de, seja estético ou de saúde mesmo Você restringir a alimentação com coisas que você gosta Se torna algo estressante, não é pra ser assim a nutrição E você lembra lá no começo qual foi a primeira coisa que você mudou na alimentação dele? Ah, ele queria ser bodybuilder, não queria ser atleta Não, brincadeira É que ele queria comer pouco e treinar muito, mas filho, não dá Que o pessoal de casa é geralmente o que eles querem, né? É isso, né? Eu falo, menino, você come muito pouco, como assim? Você treina tudo isso? Trava o baúro na época Treino, treino tudo isso E falei, mas não dá, você vai ter que comer mais Aí eu vou engordar, ele falava Falei, não vai engordar Ele falava, se engordar, me joga daqui de cima Sete mandaram no meu consultório Eu rasgo o diploma, falei pra ele Você não vai engordar, confia Ele, ai, tá bom E até hoje eu tenho a mensagem dele também A foto dele no banheiro Eu ia falar disso Acho que deu certo Porque eu tô comendo mais e tô mais seco Eu falei, ah, não Eu tinha essa paranoia com o peso e tal Queria ser magro É o que a gente tava falando no começo Esses estigmas da nutrição Exato Que eu acho que vão se criando E aí eu comia super, eu mesmo fazia minha dieta Experiente pra caramba Fazia E aí depois eu falei, gente E ele falava assim, vai dar muito ruim Vai dar muito ruim Eu vou engordar Ao invés de pensar, né Vou melhorar a performance Vou melhorar a performance Vou melhorar a performance É, eu só pensava que ia engordar E aí, pô, passei de uma dieta de 2 mil calorias Pra 5, 6 mil Acho que a primeira que você fez deu 6 mil É Imagina o choque É Mas sabe o que acontece também? Você veio de uma adolescência um pouco mais gordinha, não foi? Sim, eu era Tem uma criança mais gordinha Então, eu acho que tem isso também, né E tem uma pressão da sociedade, né Totalmente Você vai envelhecendo, você vai ficando adulto Tem uma pressão da sociedade Você tem que ser magro, trincado E mais no esporte, né Aí eu falava, você quer ser modelo? Pode ser modelo Mas você quer ser modelo Mas você quer ser modelo, quer ser atleta Tem um pouco dessa coisa do corpo E não é só Isso não é uma característica do Kaique, não Todos os meus atletas de alta performance Se preocupam com o corpo Todos Todos querem ficar mais magro Eu tava atendendo agora um triatleta aqui Vai competir semana que vem 70,3 em São Paulo Ai, eu preciso ficar mais leve Só fala isso Você precisa performar Você precisa ficar mais leve Se fosse assim, a Serena Williams Nunca seria a Serena Williams Porque ela não tem biotipo de tenista Zero biotipo Zero biotipo de tenista A mulher é a maior tenista do mundo Então assim, a gente precisa mudar A minha aula é sobre isso, inclusive Hoje à noite É mudar um pouco esse estigma E mulher tem muito isso, né Essa coisa com o corpo De ser magra, de ser trincada Homem também E desempenho não tem nada a ver Com esse shape, né Nada a ver É claro que a gente precisa entender O contexto do esporte, né Entender o contexto do atleta Do hábito de vida, de saúde Porque o atleta não é uma máquina Ele tem saúde Como é que estão os exames bioquímicos Como é que tá o sono Como é que tá os sinais e sintomas Desse paciente Então é um contexto Tem que entender tudo isso Mas não dá pra ficar preso À composição corporal, né Ô Kaique E daí, desde que você conheceu a Andréa Faz cinco anos, né Que vocês estão aí O que que você percebe Você falou da questão Da sua rotina alimentar Que mudou muito Mas em relação ao desempenho O que que você percebe Que a alimentação tem esse link Ó Eu como atleta A gente tem, sei lá Duas a três sessões por dia Que são muito desgastantes Duas a três sessões Duas a três sessões Deve dar em torno De seis horas De treino por dia É treino pra caramba É bastante coisa E uma coisa que a gente Às vezes não percebe É em relação à recuperação Como a gente deve comer Depois de um treino Eu tinha essa coisa também Eu fazia um treino Eu não comia Boa Tipo, não pensava nisso E aí depois Quando a Andréa falou Cara, você precisa treinar Você come Come seu carboidrato Sua proteína Você precisa recuperar Pra próxima sessão Então acho que assim Um dos fatores principais É essa parte da recuperação Tanto nesse pós treino Quanto também na parte da noite Que é quando a gente Mais vai recuperar A Andréa taca ali É hipercalórico Comido Nossa, teve uma época Que a gente usou Muito hipercalórica Porque eu não conseguia Assistir a dieta deles Aí eu, né Que eu tinha medo de engordar Uma dose de hipercalórico 700 calorias Falei, é Isso não vai dar certo Eu não quero isso Não, não vai dar certo Eu ficava com medo Mas aí dava tudo certo No final Mas pro pessoal de casa entender Essa questão que você diz Da recuperação Tá muito relacionada É como se a gente fosse Uma máquina mesmo, né Você preparar Você carregar o seu corpo Pro próxima sessão de treino Exato Não foi muito pertinente Você falar da recuperação Por quê? O pessoal de casa Só pensa no pré Exato Pré-treino Pós-treino, pessoal É isso É igual você falar Na parte de treino mesmo A gente faz isso Um workout muito intenso Qual que é a melhor forma De você recuperar? Pedala 10 minutos na bike Em baixa intensidade Ninguém passa Ninguém faz isso Pedalar vai me desgastar mais Mas não Vai ajudar a liberar o astro Não sei o que e tal Então estão essas duas coisas Atreladas Tanto essa parte de treinamento também Quanto a de alimentação Que faz total diferença pra gente Eu ia que você explicasse O que que é isso? Depleitado de glicogênio É isso que você vai explicar É passar raiva Passar fome Nervosismo É ficar muito bravo É começar a ir mal no treino Ele entender É basicamente isso Tá dando errado Porque ele treinava Esgotava os estoques De carboidrato do músculo De glicogênio E eu não repunha Então ele ficava até 4 horas Até o segundo treino Aí teve um dia Que eu perdi pra um amigo do boxe Não era atleta Aí eu falei Ô Bé Vem cá rapidinho Deixa eu te perguntar um negócio É o seguinte Eu perdi um ódio pra ele Não sei se tá muito certo Não tá muito bom isso Calma Aí ela falou Não Tem que ficar feliz Tem que amassar esse pão Tem que amassar esse pão Agora a gente vai colocar Comida de volta Falei Ufa, tome Uma coisa que a gente usou Que ajudou muito É a lactoferrina Porque como ela é antiviral Ela é muito legal Então eu tenho usado Por exemplo Vai começar a sentir gripe Vamos colocar uma lactoferrina ali Ele já até sabe Vamos usar uma lactoferrina Um colosso com lactoferrina Por quê? Porque ela é muito inibidora De replicação viral Então ajuda muito Porque só trata Fica doente Gripado Esses dias ele postou Tô me sentindo meio gripado Vou matar o caíque Cadê a lactoferrina? É, porque eu não tava tomando Mas eu sempre Eu tenho o costume De passa a competição Imunidade cai E eu fico gripado E dessa vez Essa temporada A gente manteve A gente tomou colosso em pó Essa lactoferrina E o imuno O imuno E mais outras coisas São muitas estratégias Pra cobrir essa imunidade, né? Exato É porque o principal, Laís Assim, ele não pode ficar doente Você imagina Você veio de um ciclo De treino Uma semana que pega uma gripe Que derruba Não pode Perde muita performance Perde, perde O corpo fica ruim E ele já passou Por uns perrengues antigamente Já passou uma vez Nossa senhora Já passei muito Já peguei virose Não sei o que Peguei gripe Um mês antes de competição E aí te destrói Você perde Perde toda aquela temporada De treinos Não tem jeito Porque não tem experimento No mundo que vai ajudar Aí tem que bater O medicamento E é até engraçado Você falou que você Tá tomando melatonina Sim E as pessoas de casa Elas não entendem O quão importante É o sono Não somente Para quem é atleta Até para os amadores Que praticam atividade física André até pode falar melhor Sobre isso O quão importante É o sono Para quem pratica Atividade física Porque assim Na verdade O sono está associado Com a liberação De hormônios anabólicos Que são os hormônios Que vão acelerar O processo de regeneração muscular Então você vai fazer Então você vai fazer Recintos de proteína Você vai melhorar Ativação de células satélites Para esses músculos Realmente se refazerem Do dano causado Pelo exercício Então o sono Fora que ele regula Todo o nosso ciclo circadiano A gente tem o ciclo Sono-vigília Então isso só Existe Tem um motivo Que é para regular Nossa produção hormonal E a gente tem um relógio central Que regula Essa produção hormonal E a gente tem um relógio periférico A gente chama de Os clock genes periféricos Que estão nos tecidos musculares Fígado, pâncreas Tecido hepático Tecido adiposo Então essa sincronia hormonal Só acontece Quando a gente dorme E está acordado Por isso que a gente não pode Dormir de dia E ficar acordado de noite Porque senão A gente sincroniza Então essa sincronização Está relacionada ao ciclo Sono-vigília E o atleta Para ter performance Precisa estar sincronizado Por isso tem que ter rotina Por isso tem que ter disciplina Então assim É treinar praticamente Todos os dias no mesmo horário Praticamente Ir dormir todos os dias No mesmo horário Acordar todos os dias No mesmo horário Isso é sincronização Sincronização biológica Então a performance Ela só se dá Quando a gente tem uma sincronização Não é que ela só se dá Ela também se dá Por essa sincronização biológica É como se eu tocasse Música clássica E aí eu durmo mal Como mal Treino cada dia no horário Vou tocar rock and roll Se eu tocar rock and roll Já era Nunca vou estar sincronizada E isso o Kaique Ele é muito bom Porque ele tem muita disciplina Você tem muita rotina Ter autoconhecimento É muito importante Para o atleta Isso faz muita diferença Isso é isso Obrigado.